Música Sessão da Corte Especial marca o encerramento do ano forense no Superior Tribunal de Justiça A última sessão da Corte Especial foi realizada de forma híbrida O presidente da Corte, ministro Humberto Martins, fez um balanço dos julgados Do dia 2 de janeiro ao dia 15 de dezembro foram distribuídos e registrados mais de 400 mil processos Em sessão foram julgados mais de 107 mil, mais de 444 mil foram decididos monocraticamente O total de processos julgados, incluindo agravos internos regimentais e embargos de declaração Foi 555.174 processos De acordo com o balanço, cada magistrado do STJ julgou em média 16 mil processos Já o número total de julgados é quase 14% maior do que o do ano passado Com o resultado, o tribunal superou a meta 1 do Conselho Nacional de Justiça De julgar mais processos do que o distribuído no mesmo período Durante a sessão, o presidente do STJ também destacou o recebimento do selo diamante Premiação que avalia a qualidade de atuação dos tribunais Concedido pelo Conselho Nacional de Justiça O STJ encerra suas atividades forenses no ano de 2021 com números expressivos Uma produtividade cada vez maior Onde demonstra o trabalho dos nossos ministros, ministros, dos nossos servidores Dos nossos assessores, ou seja, trabalhamos de mãos dadas para dar resposta à cidadania de forma positiva Distribuindo justiça com amor, com igualdade, mas sobretudo com qualidade Para 2022, eu tenho a impressão que vamos novamente vestir a camisa do judiciário brasileiro Para que o jurisdicionado, para que o Brasil possa ter um judiciário à altura dos seus filhos Do seu cidadão, especialmente no tribunal cunhado como o tribunal da cidadania Com o encerramento dos trabalhos entre 20 de dezembro e 31 de janeiro O plantão judiciário será dividido entre o presidente, ministro Humberto Martins E o vice-presidente da corte, ministro Jorge Mussi As sessões de julgamento no STJ serão retomadas no dia 1º de fevereiro de forma presencial